Quantos de vocês tiveram algum conflito ou alguma adversidade neste último ano que passou? Porquê? Porquê é que vocês tiveram estas lutas, estas adversidades? Quero só que pensem um bocadinho comigo. Porque nesta manhã eu quero falar com vocês sobre enfrentar adversidades e conflitos. E amanhã eu vou querer falar convosco sobre enfrentar as adversidades e os conflitos. Então se vocês estão a tomar notas, quero que comecem por escrever algo. O que é que ouviram de Deus quanto diz respeito a quem Deus criou para vocês serem? Tomem nota. Ou se não estão a tomar nota ou a escrever, pensem só nisso. O que é que Deus me criou para eu ser? Para quem é que Deus me criou? Se não sabem a resposta a isso, então o que é que Deus me criou para eu fazer? E também, se não sabem a resposta a isso, então a pergunta é, onde é que está a vossa paixão? O vosso coração bate porquê? Se o dinheiro não fosse problema, educação também não fosse qualquer problema, o que é que vocês passariam o vosso tempo a fazer? O que é que está a vossa paixão? Podem-te-me anota. Se têm um ouvido para ouvir, estas três perguntas são na realidade a mesma pergunta. Porque nós fazemos o que fazemos por causa de quem nós somos. Estou-vos a dar só apenas um minuto para escreverem. Conseguem escrever e ouvir ao mesmo tempo? Quem aqui se lembra de João Batista? Ele foi decapitado. Lembram-se em Mateus 11? Jesus declarou que João era o maior profeta no Velho Testamento. Mas não se esqueçam. João era o primo de Jesus. Recordam-se? Quantos se lembram? Jesus foi tentado em todas as coisas como nós. Mas sem pecar. Ele experimentou todas as emoções. Ele teve todas as oportunidades para falhar. Todas as oportunidades que vocês e eu temos. No entanto, elas não foram atirantes. Não foram seduzidas. Não foram suficientes. Não seduziram a ele. Porque eles não tinham o sistema de valor. Ele conseguiu passar por essas tentações sem qualquer problema. Estou só apenas a preparar-vos. Vou ler-vos de Mateus 14. Do versículo 13. E diz que ouvindo Jesus falar sobre João. Ele retirou-se dali num barco. Para um lugar deserto. E quando o povo sabia sobre isto. Seguiram-o a pé. E ele foi para a costa. E viu a grande multidão. Ele sentiu íntimo a compaixão por eles. E ele curou os enfermos. Então eu quero que reparem nisto. Ele soube da notícia que o seu primo tinha sido decapitado. E a primeira coisa que ele fez foi separar-se das outras atividades. Mas quando as multidões começam a chamá-lo. Ele se sentiu com grande compaixão e ministrou àquela multidão. Mas chegou a um ponto. É que ele faz uma linha na areia. E envia as multidões. E sobe até à montanha para ir orar. Qual é o foco? Quando nós experimentamos desafios maiores na vida. Não assuntos do dia-a-dia. Mas assuntos importantes que podem nos fazer descarrilar. Nesses momentos. Necessitamos aprender a entrar novamente no foco. Temos de aprender outra vez a redefinir o qual é o nosso foco. Há menos na vida em que nós conseguimos fazer muita coisa. Dizemos que em inglês conseguimos estar a rodar e a girar muitos pratos ao mesmo tempo. Temos muitas atividades que conseguimos acontecer ao mesmo tempo. E estamos muito ocupados. Everybody's busy. Sabem uma coisa? Está toda a gente ocupada. Mas há outras alturas. Em que a vida se torna muito difícil. Há conflitos. Adversidades. O que é que vocês fazem nesses tempos? Às vezes vamos atrás de distrações. Outras coisas. Outras vezes medicamos a nossa dor. E quando fazemos isso, falhamos em conseguir outra vez em redefinir o nosso foco. Falhamos em conseguir capitalizar e recapitalizar na importância daquele momento. Deixem-me só explicar o que eu estou a querer dizer. Jesus ouviu que o seu primo tinha morrido. Ele decidiu ir à montanha. Para orar e para passar por este momento de pesar, de dor. Então ele retira-se. Para que ele possa processar aquele momento. Porque ele sabe que ele brevemente também iria enfrentar uma morte brutal. Então ele sobe à montanha. Eu não sei o que é que ele fez. Mas diz que ele foi tentado de todas as maneiras como nós fomos. Se fosse eu. Eu teria que processar esta dor. Para ter a certeza que eu ainda estou a confiar no Pai. No meio de um mistério. No meio de algo que eu não consigo compreender. O que é que vocês fazem quando vocês têm alguma coisa que acontece na vossa vida que vocês não percebem? O que é que vocês fazem? Ele foi para a montanha. Para redefinir o seu foco. Ele deixou as outras atividades para trás. E quando desceu da montanha. Todos aqueles que estavam doentes foram trazidos a ele. E está escrito. Aqueles que antes conseguiram tocar, logo de imediato se araravam. Bastava somente chegar perto de tocar nos vestes dele. Eles recebiam um milagre. Ele subiu à montanha para estar com o Pai. Ele redefiniu o seu foco. Ele voltou a descer. E o poder e a unção eram tão fortes e prelevantes na vida dele. Que qualquer pessoa que chegasse junto dele era automaticamente curado. Quando sofremos desafios. Desafios na nossa fé. Agarrem o momento. Não tenha uma festa de piedade. Mas procurem com uma redenção naquele momento. É isto que fala-nos de nós revocarmos o nosso foco. Deixe-me mostrar como é que isto vos faz. Como é que isto se faz. O que é que a maior parte das pessoas dizem quando as adversidades vêm ao seu encontro? Ah, porquê é que isto não está a acontecer a mim? Quantos de vocês já choraram isso? Quantos de vocês já choraram isso? E disseram isso. Ah, mas porquê é que isto está a acontecer a mim? Mas quando redefinimos o nosso foco. Nós mudamos a pergunta. Não mais porquê é que isto está a acontecer. Mas o que é que tu queres que eu faça nesta situação? Então, para redefinir este foco, nós mudamos a pergunta de porquê, mas para. O que é que tu queres que eu faça nesta situação? É isto que fala de redefinir o nosso foco. É mudar esta pergunta. De porquê é que isto aconteceu para o que é que tu queres que eu faça? Está toda a gente a conseguir acompanhar? Então, quando reconhecemos o nosso momento, venhamos passar mais tempo com Jesus, temos que às vezes estar sós, passar mais tempo em oração, porque queremos que Jesus seja visto nesta situação. Então, aqui está o primeiro conceito para enfrentar a adversidade. Aprendam a redefinir o vosso foco. Mudem a vossa pergunta de para o porquê que isto aconteceu para Deus, o que é que tu queres fazer nesta situação? Isto é o conceito número um. O conceito número dois ao enfrentar a adversidade encontra-se em Luke 3, versículo 21. E dizia que quando Jesus estava a batizar o povo e Jesus também foi batizado e enquanto ele estava a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu como uma pomba e vem uma voz do céu e dizem, tu és meu filho amado. Eu tenho agradado em ti. No versículo 1 do capítulo seguinte diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, regressa do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo. Parem aí um pouco. Jesus vinha cheio do Espírito Santo. Quando é que isso aconteceu? Gostaria de vos sugerir que Jesus veio com toda a autoridade porque ele tinha uma missão que veio do Pai. Com a vossa missão veio a vossa autoridade. Mas também vos vou sugerir que tal como o Filho do Homem ele não veio com todo o poder. Ele submeteu-se às limitações da humanidade. Obviamente como Deus ele tem todo o poder. Mas ele escolheu não viver daquela fonte. Mas quis viver da fonte da limitação humana. Para que nós possamos seguir este exemplo que ele foi o exemplo que ele deu. E por isso que ele se chama o Filho do Homem. E diz que ele não podia fazer nada por si mesmo mas apenas aquilo que ele viu o Pai fazer ou aquilo que ele ouviu o Pai dizer. Isto é o contexto para toda a sua vida na Terra. Então ele vem à Terra ele tem toda a autoridade porque ele tinha uma missão do Pai. E ele recebeu esta missão. Lembram-se? 1 João 3.8 O Filho de Deus apareceu por este motivo por este propósito para destruir a obra de Satanás. Então ele foi enviado o céu para destruir a obra do maligno. Esta é a sua missão. É o seu projeto. E é com esta missão e com esta autoridade. É nesta missão que vem a sua autoridade. Mas o poder vem através do obstáculo e da adversidade. porque ele é batizado na água sai da água o Espírito Santo vem sobre ele ele é cheio do Espírito Santo de uma forma que seria semelhante à nossa experiência. Certo? Amém? É um ponto muito bom. Agora no versículo 1 diz de Lucas 4 que Jesus cheio do Espírito Santo ele regressa ao Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto. Quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo? Isto não é uma pergunta com artimanha. Uma coisa que é importante a percebermos é que às vezes o Espírito Santo quer nos levar ao deserto. mas ele só nos vai guiar ao deserto quando há uma terra prometida do outro lado. Ele não nos leva para o deserto para nós lá ficarmos. Ele leva-nos ao deserto para que possamos ganhar uma medida de força e de vitória para que quando chegarmos à terra prometida tenhamos a integridade suficiente para lá ficar. Lembrem-se em Deuteronômio 8 versículo 2 diz assim lembrem-se de todos os meios que Deus guiou ao deserto para que Ele vos possa humildar testar para saber como é que está o vosso coração. Então porquê que o Espírito Santo nos guia a situações de experiências de deserto? Porque o caráter não é formado à parte das escolhas. O caráter não é formado à parte das opções. Eu posso pensar que sou a pessoa mais paciente do mundo. enquanto eu não começar a lidar com outras pessoas. Eu posso pensar que tenho os frutos todos os Espíritos desde que eu permaneça só. Sabem que está no contexto das escolhas e é aí que o nosso caráter é formado. Lembrem-se que Jesus foi guiado pelos Espíritos para o deserto não para falhar mas para ter vitória para ter triunfo mas nós não podemos ter triunfo sem uma batalha. Então na próxima vez que estiverem num conflito espiritual lembrem-se desta Escritura lembrem-se de Salmos 23 versículo 5 é aquele Salmo que começa que o Senhor é meu pastor mas no versículo 5 diz que eu preparo uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Porquê é que Deus faz isto? Porque Ele não quer que tu estejas focado no diabo. Sabem o que isto é dizer? Porque quando nós focamos no inimigo ou no obstáculo daquela dificuldade no problema estamos sempre focados em combater a batalha e falhamos em aperceber-nos que estamos num momento importantíssimo de intimidade. E porquê é que Deus faz isto? Porque nestes conflitos e nestas adversidades nós temos uma oportunidade para entrar num profundo relacionamento com Cristo ao qual eu não tenho acesso fora de uma zona de conflito. Perceberam isto? Então o conceito número um para enfrentar a adversidade é aprendermos a redefinir o nosso foco. Mudamos a nossa pergunta de porquê é que isto me aconteceu para o que é que tu queres que eu faça na minha vida. Conceito número dois quando enfrentamos adversidades temos que relembrar que a nossa autoridade vem com a nossa missão mas é no meio das adversidades e dos conflitos que o nosso poder vem. para que o Espírito Santo nos possa guiar então para um lugar deserto para que o caráter seja formado porque o caráter não é formado à parte das escolhas mas do conflito. Ok, conceito número três está toda a gente bem? eu não prego muito mas eu tento vos dar muita coisa é como beber tentar tirar uma bebida de uma boca de incêndio. Conceito número três Lucas 4 versículo 3 até ao 9 Jesus foi batizado está cheio com o Espírito então ele vai ao deserto e diz no versículo 3 que o diabo lhe disse que se tu és o Filho de Deus diz estas pedras que se tornem pão lembram-se desta história? então no versículo 9 o diabo leva Jesus a outro pináculo ou o pôr-se mais alto o templo e diz que se tu és o Filho de Deus então atira daqui abaixo deixem-me vos dar só mais um versículo que eu quero aplicar aqui lembre-se que Paulo disse em 1 Coríntios 15 capítulo 15 versículo 45 que o primeiro Adão se tornou uma alma vivente e que o último Adão se tornou um espírito da dor de vida então lembram-se que no Jardim do Éden aquilo que o inimigo disse ao primeiro Adão tal como Deus disse se tu comeses o fruto a tentação na realidade não era por causa de um fruto proibido era questionar o que Deus disse eu gostaria de vos sugerir que a tentação que veio ao último Adão a Jesus no meio do deserto não era sobre tornar pedras em pão mas mais uma vez era questionar aquilo que Deus tinha dito era questionar a sua identidade Jesus tinha acabado a sair do Rio Jordão ele tinha sido batizado qual foi a última coisa que ele ouviu do Pai este é o meu filho amado qual é a primeira coisa que ele ouve do diabo se tu és o filho estava a questionar o que Deus tinha acabado de dizer então aqui vai o conceito conceito número 3 no reino de Deus quando uma palavra é falada sobre a vossa vida quantas pessoas já receberam uma palavra profética na vossa vida quantos já receberam sobre a vossa vida sobre um assunto na vossa vida o vosso ministério ou um propósito na vossa vida não importa como essa palavra vem pode ser o Espírito Santo a falar até ao vosso Espírito pode ser pela voz de um profeta mas quando uma palavra é dada sobre a vossa vida isso atrai conflito este é o conceito número 3 e se nós não entendemos este conceito quando entra a adversidade vamos pensar que estamos a fazer alguma coisa errada ok, now look back at the words you wrote down então tomem nota outra vez das palavras que vocês escreveram logo ao início quando eu estava a falar o que é que vocês ouviram de Deus no que respeito a quem Ele vos criou para vocês serem o que é que vocês ouviram de Deus sobre aquilo que Ele vos mandou para fazer o que é que vocês criou para fazer qual é a vossa paixão eu quero que vocês reverem essas perguntas reverem as vossas respostas agora pensem novamente em relação à vossa vida e olhem para os conflitos que têm passado na vossa vida e vejam se vêm alguma ligação muitos dizem ah, pastor Bob eu gostava de saber qual é o propósito de Deus para a minha vida eu não sou perfeito mas vou-vos dizer basta olharem para onde é que vocês têm mais conflitos porque por trás dos conflitos vocês vão encontrar o vosso propósito isso é um ponto bastante importante pastor Bob eu estou-me a ajudar a mim mesmo quantos lembram da parábola do semeador em Mateus 13 ele fala de um solo rochoso e diz que quando se ergue a aflição e a perseguição por causa da palavra por causa da palavra de imediato caem por terra a palavra aflição significa causar dor a palavra perseguição significa por alguém em fuga em corrida então quando as coisas acontecem na vossa vida coisas trazem dor e fazem-vos querer correr é isto que está a falar ele diz que de imediato eles caem por terra esta palavra quer literalmente dizer ofensa sabem que nós vivemos num mundo quebrado onde as coisas correm muito mal mas quando a dor vem quando eu quero correr por causa da palavra que foi falada sobre mim muitos não têm esta possibilidade não têm esta maturidade não têm esta integridade para conseguir manter a sua posição no meio desta dificuldade não têm esta relação com o sistema de raízes necessários porque quando o inimigo traz uma palavra sobre a nossa vida e se ele opõe uma palavra na nossa vida é porque ele tem medo de si é porque ele tem medo do seu destino duas coisas necessitam acontecer quando Deus liberta uma palavra sobre a vossa vida número um eu preciso descobrir a força desta palavra se não descobrimos a força da palavra vivemos num mundo de fantasia nós andamos a brincar em Deus então quando nós entramos neste conflito este Espírito Santo vai-nos guiar então para o deserto porque no meio deste deserto deste conflito desta adversidade eu estou confrontado com um novo nível de compromisso e um novo nível de sacrifício vocês nunca vão saber a força da palavra até entrar em conflito porque é no meio do conflito que eu tenho uma escolha será que eu vou aumentar o meu compromisso eu vou aumentar o meu nível de sacrifício porque esse compromisso e esse sacrifício correspondem ao conflito por exemplo a palavra do Senhor vem que é suposto eu ter uma unção de cura sobre a minha vida então eu oro por alguém e eles morrem ah certamente não era a palavra do Senhor o profeta enganou-se de certeza as minhas expectativas são irrealistas não pode ser verdade o que é que está a acontecer estou a alimentar-me nas palavras erradas ao invés de estar a alimentar-me da palavra que tem um poder limitado conceito número um quando enfrentamos a adversidade temos que aprender a redefinir o nosso foco aprender a pedir a Deus o que é que tu queres fazer nesta situação em vez de andar a perguntar porque é que fizeste isto porque é que isto está a acontecer a mim conceito número dois com uma missão vem uma autoridade mas com a adversidade e com os conflitos vem poder então o Espírito Santo guia-nos ao deserto para que o caráter seja formado porque o caráter não é formado à parte das escolhas mas na zona de conflito conceito número três no reino quando uma palavra é falada sobre a minha vida essa palavra vai atrair conflito somos confrontados com decisão e a decisão é nós correspondermos a um nível um nível igual de compromisso e um nível igual de sacrifício potencial a palavra de Deus tem que ser oposta para nós podemos tem que ser tem que ser confrontada para nós descobrirmos a sua força deixa-me-vos dar um pensamento adicional se eu não tiver conflitos na minha vida não há base para a recompensa então vocês pensam eu não estou interessado em recompensas a sério Hebreus 11 6 diz aquilo que vem a Deus deve crer que Ele é que Ele é galardoador daqueles que o buscam metade do assunto que diz respeito à fé está relacionado ao ser galardoador então a palavra de Deus tem que ser oposta para nós podermos ou tem que ser confrontada para nós descobrirmos a recompensa uau pastor Bob isso é um ponto maravilhoso recompensas estão escritas na natureza da fé isto não é um clube de glorifique-me a mim isto é simplesmente como funciona a economia do reino Ele é um pai com filhos e filhas Ele está à procura das oportunidades para celebrar as escolhas certas para celebrar sacrifícios para celebrar as coisas que nós fazemos e rendermos e ajoelharmos a Cristo porque Ele é um grande encorajador mas Ele é também um grande galardoador de volta a Lucas 4 versículo 14 Jesus regressa à Galiléia na poder do Espírito e a notícia é espalhada e a notícia é espalhada por toda a área então Ele entra no deserto cheio do Espírito Santo mas Ele sai do deserto no poder do Espírito porque os conflitos trazem à superfície aquilo que Deus colocou dentro de nós vocês nunca vão saber o que está dentro de vós até chegar o momento do conflito vocês todos precisam sorrir um bocadinho mesmo quando eu falo assim, está bem? então Deus leva-nos a uma zona de adversidade e de conflito e não é realmente com pessoas é um reino espiritual é um reino onde há demónios e Ele leva-nos a esse lugar de conflito porque Ele nos preparou para triunfarmos estão a gente bem até agora? estou a tentar mudar como vocês olham para a vossa situação de adversidade e de conflito estou a tentar ajudar a vocês verem para além do conflito e começarem a ver a direção de Deus a mão de Deus quero que vocês consigam perceber o que é que Deus está a fazer no meio da adversidade e do conflito ok, conceito número 1 quando enfrentamos a adversidade e conflitos temos que aprender a redefinir o nosso foco a começar a aprender a pedir a Deus o que é que Tu queres fazer nesta situação em vez de andarmos a perguntar porque é que isto está a acontecer conceito número 2 nós estamos a enfrentar a adversidade e conflitos com a vossa missão vem a vossa autoridade mas com o vosso encontro com este conflito com esta adversidade vem o nosso poder então o Espírito Santo guia-nos ao deserto para que o caráter seja formado o caráter não é formado à parte das escolhas mas da zona de conflito conceito número 3 quando enfrentamos estas adversidades e estes conflitos quando uma palavra é falada à nossa vida ela atrai conflito somos confrontados com a decisão quando temos um conflito para escolher um nível igual de compromisso e de sacrifício a palavra do Senhor tem que ser oposta tem que ser contraposta de forma a nós podermos descobrir a sua força para termos a oportunidade para uma recompensa e trazer à superfície aquilo que Deus colocou em nós está toda a gente bem? isto faz sentido para vocês? ok, vamos ficar de pé tiveram com muita atenção parabéns muito obrigado espero que saiam daqui com algumas coisas no vosso coração que tenham mudado a vossa maneira de olhar e para enfrentar a adversidade e conflito quero que agarrem a mão de alguém onde estão sentados ou se estiverem sozinhos sentem-se ao lado de alguém e quero que orem tal como fizemos na sexta-feira à noite quero que orem pela pessoa que estão a dar a mão para que Deus lhes dê graça para enfrentar os conflitos e as adversidades podem então orar baixinho em vós sussurrando Deus dá-lhes força e graça para enfrentar as adversidades e os conflitos Deus dá-lhes visão para que eles possam ver o que estás a fazer no meio da situação e Deus causa com que eles saibam e com que eles sejam finos com a autoridade que tu lhes deste durante este período de conflito ajuda-los a erguerem sem poder por causa do conflito pai dá-lhes graça para que consigam tomar escolhas que são escolhas que mudam vidas decisões que mudam vidas pai reconhecemos a tua palavra sobre nós e sobre a situação do conflito portanto dá-nos a graça para tomarmos o compromisso necessário e os sacrifícios necessários para caminhar com integridade através das nossas adversidades e conflitos porque do outro lado do deserto está a minha terra prometida em nome de Jesus amém está toda a gente bem? olhem para mim por favor de só um minuto está toda a gente bem? isto faz sentido para vocês? amém amém espero que isso mude a vossa maneira de olhar e de observar como é que acontece no tempo do conflito e da adversidade então a próxima vez que necessitarem correr quando aquela dor vier à vossa vida parem-se a vós mesmos não chorem não chorem ah porquê que isto está a acontecer a mim mudem a vossa oração redefinam o vosso foco Deus o que é que tu queres fazer nesta situação porque por cada palavra que foi colocada sobre a vossa vida essa palavra vai atrair conflitos como um ímã então vocês querem saber qual é o propósito de Deus sobre a vossa vida vejam e observem onde é que vocês têm mais conflito amém pastor Bob isso é muito bom eu amo-vos é bom ver-vos novamente é bom estar convosco obrigado por me terem permitido é para mim uma honra estar convosco Deus vos abençoe